Estava com saudade de ti Eu me afastei Não te procurei Quando eu mais precisava Mas eu voltei Pois eu sei Aqui é o meu lugar Feche seus olhos e vá sentindo a música Mas eu voltei Pois eu sei Sem ti não posso ficar Mas eu voltei Pois eu sei Aqui é o meu lugar Aqui é a tua morada É o teu lugar Mas eu voltei Pois eu sei Sem ti não posso ficar Recebe a minha adoração Recebe o meu coração É o meu sagrado O mais valioso O mais valioso Eu posso te dar Estava com saudade de ti Vai dizendo ao Senhor Estava com saudade Estava com saudade de ti Estava com saudade de ti Eu me afastei Não te procurei Quando eu mais precisava Estava Estava com saudade de ti Estava com saudade de ti Este é o momento Para se reconciliar com saudade Estava com saudade de ti 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 Na presença do Teu Pai Mas eu voltei Hoje eu sei Sem Ti não posso ficar Mas eu voltei Hoje eu sei Que aqui é o meu lugar Mas eu voltei Pois eu sei Sem Ti não posso ficar Recebe, Senhor, a nossa adoração Recebe a minha adoração Recebe o nosso coração, Senhor Recebe o meu coração Fez tudo o que tem É o meu sagrado O mais valioso Que eu posso te dar Oferte agora o teu coração ao Senhor Recebe a minha adoração Peça perdão pelos momentos que não procurou Recebe o meu coração É o meu sagrado O mais valioso Que eu posso te dar E este é o meu Senhor O Senhor fala de corações E há muito tempo Andava esquecido Andava esquecido do Senhor Andava esquecido Até mesmo na hora de deitar Até mesmo naquelas horas mais básicas Na hora da necessidade Você não procurou Você não procurou Você procurou no mundo Aquilo que você estava tentando Achar em Deus E o Senhor E o Senhor diz Que andava perdido Mas que tem o desejo De resgatar Ele quer te buscar Ele quer te botar no colo Mas é preciso que você entregue o seu coração Entregue o teu valor Mais do que tem mais precioso Entregue o teu coração Entregue o teu coração ao Senhor Entregue tudo o que tem ao Senhor Entregue o teu coração A tua adoração Reconhece hoje Que o Senhor É o teu único Deus Que o Senhor É tudo o que você precisa Que hoje você veio aqui Para se reencontrar com o Senhor Para uma reconciliação Porque há muito tempo Você andava esquecido de Deus Quantas vezes Jesus bateu a porta no teu coração E você não abriu Quantas vezes Jesus quis Fazer carinho Na tua cabeça E você Buscou outras pessoas Você buscou amor Em outras pessoas E você se encontrou Na solidão Porque o amor verdadeiro Só Ele vai te dar Então deixa Que você possa entregar Tudo o que você tem Converse com o Senhor Diga Senhor Eis aqui Eis aqui o que tenho Senhor Eis aqui o meu coração Senhor Senhor quer fazer Grandes obras Na tua vida Muitas coisas Mas é preciso que se doe É preciso doação É preciso um coração aberto Um coração livre E principalmente Um coração que ame Que adore ao Senhor Mas que adore por amor Feche os seus olhos Você que ainda não conseguiu Se concentrar Feche os seus olhos E não escute a mim Mas que você procure Escutar a voz do Senhor No seu coração Vai entregando Vai entregando As suas dificuldades Vai entregando Os seus dedos Vai entregando Todas as barreiras Que você está encontrando Que está dificultando O teu caminho Com o caminho do Senhor Vai descendo ao Senhor Encontrando Todas as pedras Que estão aparecendo No teu caminho Você quer ver Este caminho mudar Você quer ver Este caminho limpo Este caminho livre Mas é preciso Que você caminhe Junto de Deus E isso só vai acontecer No momento Que você se doar Totalmente ao Senhor Que você possa impedir O caminho livre De todos os vícios Seja eles qual Você sabe o seu vício Que o Senhor possa ir Nos livrando De todos os vícios Que nos impedem De buscar o Senhor E você que está Ouvindo pela TV Querida Também vai entregando O seu coração E dizendo ao Senhor O que és O que é que Nesta noite Que até hoje Mais te impede De buscar a Deus Vá procurando No seu coração As dificuldades As barrigas E vá dizendo ao Senhor Que você quer ser livre Para amá-lo Para adorá-lo E para entregar O seu coração Totalmente ao Senhor Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Porque só Ele Fará o que você Tanto busca Só Ele te dará O que você Tanto fecha Vamos cantar Estava com saudade Estava com saudade De ti Estava com saudade De ti Vá cantando Estava com saudade Estava com saudade De ti Eu me afastei Não te procurei Quando eu mais precisava Mas eu voltei Hoje eu sei Que aqui é o meu lugar Mas eu voltei Mas eu voltei Hoje eu sei Sem ti não posso ficar Sem ti não posso ficar Mas eu voltei Mas eu voltei Hoje eu sei Sem ti não posso ficar Mas eu voltei Hoje eu sei Sem ti não posso ficar Recebe Senhor Recebe a minha adoração Recebe os nossos corações Recebe o meu coração É o meu sagrado Mais valioso Eu posso te dar Entregue-se de verdade Ao Senhor inteiramente Recebe a minha adoração Recebe o meu coração Recebe o meu coração Recebe o meu coração Não se despece Vai cantando a música É o meu sagrado Mais valioso Senhor te trouxe até aqui Eu posso te dar Para se reencontrar comigo Por isso não deixe passar Esta oportunidade Não deixe passar Este momento Sinta no seu coração A presença dele Sinta no seu coração As maravilhas Que ele quer fazer Na tua Não deixe passar Este momento Não deixe Não espere mais Não espere mais Nesta noite de hoje O Senhor fala para uma mulher Porque ela teve uma grande decepção Com seu esposo E você é muito desconfiado E nesta noite de hoje Não foi por acaso Que você está aqui O Senhor está dando A graça da confiança a você Que você possa perdoar O seu esposo Você precisa ser livre O Senhor está dando Muita liberdade A você Se você perdoar Os seus filhos Perdoado em coração O Senhor está querendo Curar esta ferida Que existe no seu coração Não deixe a graça passar Porque você sente Porque você sente No seu coração Que é para você Que o Senhor Está falando Obrigada Senhor Obrigada Senhor Eu te louco Senhor E te agradeço Por toda a graça Que foi derramada Na vida do seu menino Senhor Muito obrigada Senhor Estava com saudade de ti Estava com saudade de ti Eu me afastei Não te procurei Quando eu mais precisava Estava com saudade de ti Estava com saudade de ti Eu me afastei, não te procurei, quando eu mais precisava Mas eu voltei, hoje eu sei, que aqui é o meu lugar Mas eu voltei, hoje eu sei, que aqui é o meu lugar Mas eu voltei, hoje eu sei, sem ti não posso ficar Recebe a minha adoração Abre a tua boca e canta Recebe o meu coração É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar Recebe a minha adoração Recebe o meu coração É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar A imagem que o Senhor vai me dar É o Senhor Que está de fé E você, filha Que há todo tempo não procurava o Senhor Estava procurando nas pessoas um apoio Mas a tua confiança A tua esperança Somente em Deus E tu hoje reconheceu E a imagem que o Senhor E a imagem que o Senhor me der É que você está prostrada Você não sabe o que dizer na tua oração Não sabia como a gente Mas na medida que o Senhor Mas na medida que você ia escutando a canção O que diz que entrou o coração ao Senhor Que é o mais valioso que nós temos Tu se despojou verdadeira E tu és lavada Pela misericórdia E o amor do Senhor E ele te segura pela mão Pela firmeza É como se você estivesse chorando por dentro Chora Retire de todas essas mágoas Essas lembranças Seja lavada Seja lavada verdadeiramente Pelo amor misericordioso de Deus Porque tu foi humilde Tu foi humilde diante do Senhor Que se arrependeu E voltou Aos pés de Deus Que entregou ao Senhor O mais precioso que tu tens Em teu coração Recebe o meu coração Recebe o meu coração E o Senhor te diz É o meu sacramento Eu te respeito Eu te respeito Eu te respeito Nosso sentido E Ele te abraça. Obrigado, Jesus. Obrigado. E o Senhor me apete a você, filha. Que possa vir a Ele. O Senhor precisa escutar a tua voz. O Senhor precisa escutar a tua voz. Que tu possas abrir a tua boca. Se tu não sabes o que dizer. Entrega apenas o teu coração. Que é o mais valioso que tu tens. Pra que seja derramado o amor do Senhor. E no momento que nós abrimos o nosso coração, é Deus. Não haverá mais prancos durante as noites. Não haverá mais insegurança em nossas vidas. E sim a confiança. A fé. E a perseverança para continuar. Entrega-te nas mãos do Senhor. Que tu possas entregar para o teu coração. O que é o mais valioso que eu posso te dar. Cante com força. Recebe a minha adoração. Com fé, filho. Recebe o meu coração. Dono do bem mais precioso. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar, recebe a minha adoração, recebe o meu coração, é o meu sagrado. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar, eu confirmo as palavras de Dode, porque o Senhor me mostrava uma pessoa muito aflita, chorando, trancada dentro de um quarto, que se perguntava a todo momento, Senhor, por que comigo? Por que eu sofro tanto? Mas em nenhum momento essa pessoa agradecia ao Senhor. Ela só se perguntava por que, por que? E o Senhor dizia que esta pessoa estava procurando o amor em lugares errados. Este não é o teu lugar, o lugar que você anda, os lugares que você frequenta não são lá, que os planos de Jesus estão envolvidos. E assim como a música diz, você se afastou, o seu orgulho falou mais alto, e quanto mais você precisava, até neste momento você esqueceu de Jesus. Você esqueceu do amor que Jesus tem por você, o amor que você medica em outros lugares. Jesus está toda hora batendo no teu coração, a porta do teu coração para te dar um amor gratuito, um amor incondicional, porque Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama com as tuas dificuldades, com os teus defeitos, Ele te ama da maneira que você é, porque foi Ele que te criou. Foi Ele que colocou um coração em ti, foi Ele que te deu vida. E Ele jamais vai deixar de te amar pelos seus defeitos. Quantas vezes você chorou e disse, Senhor, eu não queria ser assim, mas eu sou. E é assim que Jesus te quer. Jesus te quer da tua maneira. E todas as vezes que você se sentiu rejeitado, rejeitada, o Senhor te quis. O Senhor te quis de uma maneira especial, mas você trancou o seu coração. Para Jesus, você não reconheceu tanto amor. E hoje o Senhor te traz aqui para que você possa dizer, Senhor, eis-me aqui. Estou de volta, Senhor, para que tu faças obra nova na minha vida. Eu preciso, Senhor, de ti. Eu preciso conhecer de novo. Eu preciso sentir de novo, Senhor, o amor que tu tens por mim. Porque, Senhor, eu sou especial. Eu sou importante para ti, Senhor, e tu me amas do jeito que eu sou. E todo o preconceito que as pessoas têm comigo, Senhor, eu te entrego em tuas mãos. Toda rejeição, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Mas eu quero estar aqui. Eu quero voltar, Senhor Jesus, ao teu encontro. Eu quero voltar ao teu abraço. E nas horas de mais necessidade, Senhor Jesus, eu quero olhar para ti. Mesmo chorando, Senhor, e quero te entregar, Senhor, todo o meu coração. Isso aqui, Senhor, meu coração, está dizendo isso ao Senhor. Ele precisa ouvir da tua boca. Ele precisa sentir que você reconhece que necessita dEle. Você necessita da presença dEle todos os dias, a todo momento. E quantas vezes nós não deixamos Jesus passar em branco na nossa vida? Às vezes nos momentos mais difíceis, nós nos trancamos no egoísmo, na ambição, na falta de amor, na falta de perdão. Não se feche mais. Não feche mais o seu coração. Perdoe. Ame. Ame aqueles que mais te rejeitaram. Aqueles que mais colocaram pedras do teu caminho. Ame. Perdoe. Perdoe as angústias que fizeram te passar. Perdoe. Diga que o seu coração hoje é livre. Proclame que o seu coração é livre de toda mágoa, de toda angústia. Proclame que você não vai mais se esconder de Jesus. Por se achar imperfeito. Por se achar pequeno. Por se achar incapaz. Jesus te ama, filho amado. Jesus te ama, filho amado, do jeito que você é. E Ele só quer apenas isso. O teu coração. O teu coração. O coração livre. Livre para amar e para receber o amor de Jesus. Por isso, deixe que o teu coração seja livre. Dois. Diga, Senhor, eis aqui tudo o que tem. O meu coração. Para que a tua obra e a tua vontade na minha vida seja realizada. Obrigada. O meu coração. O meu coração. O meu coração. O meu coração. é o meu coração. O meu coração. O meu coração. É o meu coração. O meu coração. É o meu coração. É o meu sagrado. Mais valioso. O meu coração. 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 Senhor. Que você possa ir até o Senhor. E agradecer a Ele de joelhos. Olhe para sua vida o que Ele já fez. O que Ele fez em tua vida. Tchau.